Como eu te falei, eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa plantação de cenoura pra viver a maior aventura de todas. Como você vai fazer isso? Eu tenho os meus contatinhos. Uau! Parte um do plano concluída. Você tava rindo de empolgação? Eu tava rindo de empolgação! Somos tão compatíveis! O que me diz? Bora fazer as coisas maneiras que você bem entender? Vamos nessa! Bem, acho que eu vou pra casa agora. Vamos lá! Vamos lá!